Olá, assista agora no TJ Regional. Mais de 50 jabutis apreendidos pelo Ibama em Goianésia. Prefeitura interdita matadora municipal para reformas. Prefeito defende a criação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. O TJ Regional já está no ar. A Prefeitura de Tucuruí interditou o Matadouro Municipal depois que veio a público as precárias condições do abate dos animais para consumo. A Prefeitura já começou os trabalhos de reforma. A reforma do Matadouro de Tucuruí já está sendo executada. Funcionários da Secretaria de Obras acompanham os serviços. A situação do Matadouro foi tema de uma audiência pública. O Prefeito Municipal decretou a suspensão provisória de abate pelo prazo de 30 dias ou dentro da necessidade por mais 30 dias até que o trabalho de reforma esteja concluído. Durante a reforma, o município será abastecido por um frigorífico que esteja localizado em uma região livre da febre afitosa e adequado às legislações ambientais e sanitárias. Nesse período de 30 dias, que pode ser renovável por mais 30 dias, nós vamos trazer carne de frigoríficos que estão dentro de toda essa legislação. Tantucuruí não vai ter problema de abastecimento de carne e nem de aumento de preço, porque a carne vai ser fornecida no mesmo preço. Se tiver algum preço a maior, a Prefeitura vai assumir para que a população não seja penalizada nisso. O fato é que a gente não pode derrubar, construir, reformar, abatendo o gado aqui. Então a gente fecha, nós estamos botando o tapume, fecha para a reforma, enquanto isso abastece de um frigorífico todo que atende à legislação ambiental e sanitária. Veja a seguir, mais de 50 jabutis apreendidos pelo Ibama em Goianésia.